Um homem de 29 anos com problemas psiquiátricos foi alvejado a tiros de chumbeira na rua Oleiros, bairro Nova Esperança, aqui em Porto Velho. Segundo informações, o rapaz invadiu uma residência e o dono da residência, achando ser um assalto, acabou disparando contra a vítima que foi alvejada por vários tiros no peito e no braço. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico Urgência, o SAMU, foi até o local e encaminhou o rapaz até o hospital e pronto-socorro João Paulo II sem gravidade. O autor dos disparos, até o momento, não foi encontrado. As imagens estão na de Milson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade. Sem retox.